E aí, gente? Eu estou aqui com o Edu Miranda. Nós vamos fazer uma homenagem para Celina Pereira, nossa amiga do coração, que tem enfrentado muitos desafios de saúde nos últimos tempos, mas mesmo assim, essa mulher conseguiu lançar o seu disco Areias e Mornas de Bubista e o seu livro infantil A Sereia Mânima e os Seus Sapatos Vermelhos. Esta música chama-se Amor de Fantasia e foi Celina que me ensinou. Os Cabo Verdeanos, por favor, perdoe meu crioulo. Aí, Celina, confiada, essa é pra você. Esse amor de hoje em dia É um amor de porcaria As menininhas tá cheia de mania As tenas ex, só fantasia Esse amor de hoje em dia É um amor de porcaria As menininhas tá cheia de mania As tenas ex, só fantasia Se algum dia eu vou cair na mão Tá fazer tomar catinho, beção Pra mó dinheiro, capanha do ná chão Se boca tem dinheiro, tá fazer ficarão Se algum dia eu vou cair na mão Tá fazer tomar catinho, beção Pra mó dinheiro, capanha do ná chão Se boca tem dinheiro, tá fazer ficarão Chora Bandoli Esse amor de hoje em dia É um amor de porcaria Porque as menininhas tão cheias de mania É o que é, é fantasia Esse amor de hoje em dia É um amor de porcaria Essas menininhas tão cheias de mania É o que é, é fantasia Se algum dia eu vou cair na mão Tá a fazer, toma cá, tchau, besom Pra mó dinheiro, tá apanhado na chão Se boca tem dinheiro, tá a fazer, carom Se algum dia você cair na mão Eu vou fazer, vou ser de gado, safado Por quê? Porque dinheiro não se apanha no chão Se alguém não tem dinheiro, não interessa não Não interessa não, tá a fazer, carom Edu, hoje em dia tem que ter cuidado Se não tem dinheiro Pois é As menininhas tão querendo, não Ei, é Celina Pereira Onde a Celina, a festa A alegria A comida boa na mesa Amizade do coração Capazes da celina Poderosa, vitaminada Confiada em Acreche